O relógio para todo momento E eu volto a pensar na vida que eu tenho O que eu quero guardar pra durar pra sempre O que eu preciso largar pra seguir em frente Essa é minha escolha Eu sei quem sou, de onde venho Pra que meus pés no chão se hoje eu tenho Asas pra voar Eu sei quem sou, de onde venho Pra que meus pés no chão se hoje eu tenho Asas pra voar E nada vai me parar O mais alto eu vou voar Eu sei quem sou, de onde venho Pra que meus pés no chão se hoje eu tenho Asas pra voar Eu sei quem sou, de onde venho Voar É o Arte Noir hoje recebendo Léo Mendonça Esse cantor, ator, dramaturgo O Léo, essa canção é sua, né? Sim E é de qual musical? A canção chama Pra que pés Tem o Asas pra voar Que é inspirada numa frase famosa de Frida Kahlo Ah, sim Que é a pintora Frida Kahlo Do qual a gente se inspirou também Pra poder, a vida dela Pra poder fazer um espetáculo Chamada Princesa Frida A Princesa Frida Ah, então nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dele Mas você A gente tava falando no bloco passado Que você veio pra Belo Horizonte, né? E logo você entrou nesse meio, né? Ao mesmo tempo no meio teatral E no meio musical Como é que foi essa experiência? Eu tive algumas experiências com teatro amador Participei de alguns grupos Fiz alguns cursos e tal E fiz um curso com o Galpão E era um curso que trabalhava várias coisas Improvisação, trabalhava circo também E música também E aí eu fiquei fascinado com isso Foi uma experiência muito legal E assim, muito intensa O grupo já tinha uma trajetória E a partir disso Aí eu comecei a cantar também Comecei a cantar em coral Cantei no coral do Cefete E lá eu conheci meu padrinho do teatro Que é o Yuri Simón Que é um diretor fabuloso Iluminador E um ser humano muito maravilhoso Que me deu a oportunidade De começar a levar para o teatro A minha experiência com música Então eu fiz preparação vocal De um espetáculo que era o Salting Bancos Na época Ainda Começando, dando os primeiros passos Ainda sem ter uma formação Em música sólida E aí eu recebi um convite Para fazer a preparação vocal Do Vestido de Noiva Em 1995 É uma peça do Nelson Rodrigues Isso, do Nelson Rodrigues Era a direção do Luiz Otávio Gonçalves E o Yuri também estava como iluminador E pintou esse convite O Léo trabalha com... Tem essa visão do teatro E também tem essa visão da música Essa experiência de background Da música E aí começou a partir dessa experiência No Vestido de Noiva Aí eu fiz bastante preparação vocal Porque os atores sentiam Uma proximidade maior E tinham um entendimento maior Do problema da cena De como resolver isso cênicamente E às vezes tinha que fazer Uma voz diferente do personagem e tal Então eu fui tentando entender Esse universo E começou a preparação vocal Foi a minha primeira experiência em teatro E logo em seguida Comecei a fazer algumas direções musicais Até que veio o primeiro convite Para compor Aí me deu aquele frio na barriga Mas eu tinha escrito um projeto Que virou uma peça Chamada O Batuquinho Que foi em 1900 Que eu escrevi foi em 1996 Mas que ele estreou Como peça Como musical Foi em 1997 97, 98 Que é esse projeto Que você vai lançar em livro agora Sim O Batuquinho Eu guardo com muito carinho Essa experiência com o Batuquinho No século passado A gente fala isso Mas é século passado Porque foi a minha primeira oportunidade De criar De criar Compor para teatro Escrever o texto E deu super certo E foi um Sobre percussão para criança E deu uma repercussão Muito grande Muito boa Na época E agora Quase 20 anos depois Eu recebi o convite Você lança o livro Da Letria Que é a editora Que vai publicar Que está publicando o Batuquinho Que a gente lança agora em outubro Pela Letria Editora Letria E os desenhos São lindíssimos São do Rubem Filho Que é um ilustrador Muito premiado E muito sensível E muito Muito inteligente Na ilustração E eu estou muito orgulhoso Desse Muito caprichoso Desse filhote Que está voltando O Léo E ator E o ator Quando é que surgiu? Pois é O ator Até Assim Se eu fosse seguir A trajetória Era para eu ser Mais ator Do que Do que Músico Musicista Assim Porque Eu comecei com teatro Sim Fiz Fiz prova Para profissionalizar E tudo Fiz testes E comecei Com o Pedro Paulo Cava Assim profissionalmente Em História de Lenços e Ventos Que era um texto do Ilo Crulli Que é um argentino maravilhoso E foi muito rico Assim Foi com essa peça E logo em seguida Com o Pedro Paulo Eu fiz Estrela Dalva Que foi um sucesso Nossa Estrela Dalva foi Uma Assim Um universo maravilhoso Para eu conhecer Porque A vida da Dalva de Oliveira É Muito rica Assim De 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 Emocional E eu Tive a oportunidade De fazer a Ivelto Martins Que foi o primeiro marido dela Então Assim Foi um desafio Muito grande E ao mesmo tempo Assim Um prazer imenso Assim Porque Uma galera muito boa Do teatro Que estava Nessa época Um elenco grande Um elenco grande Pedro Paulo Cava Pedro Paulo Cava É um mestre E é ele Que me deu Ferramentas Assim Para entender O que é o teatro musical No Brasil Porque a gente fica muito Com a referência do teatro musical Da Broadway De uma coisa americana Da Disney E Com o Pedro Paulo Cava Eu comecei a entender O que é o teatro Pela origem Sim Trabalhando com o material Que você tem Que são os atores mineiros Claro Com a história de cada um Com a energia de cada um Um teatro que Infelizmente Ele corre o risco De fechar agora Do teatro da cidade E Pedro Paulo Cava É um mestre Então assim Eu tive a oportunidade De trabalhar com ele E com o Hernando Maleta Que também Que é outro Que me ajudou muito A entender Esse universo A gente está com um outro Um outro programa aqui Do musical O Corcunda De Notre Dame Tem até uma foto Aqui Do elenco Tal da equipe técnica Você está aqui no meio O que foi o papel Aqui você foi Ator também Ou mais criador da trilha Eu não fui ator Esse foi O meu segundo Grande desafio Assim Nesse início de carreira Porque com o Batuquinho Eu fiz o primeiro musical Infantil E aí Compus depois Para a Tribo Abocite Da Maria Clara Machado E começou um estigma Que eu só Compunha para a criança Ah, o Léo é legal Mas ele só faz Peça para a criança Só acompanha para a criança E foi uma coisa Que começou a me incomodar Muito Eu falei assim Não, eu posso fazer Para adulto também E Na época Esse início também É muito complicado Porque eu não tinha Uma formação Como músico Não tinha feito Faculdade ainda E tal Então Veio esse convite E eu falei assim Eu vou fazer Vou fazer E foi um sucesso Foi muito bom Eu assisti na época Foi muito legal Foi muito ousado Eram 16 atores em cena As composições todas originais Não tinha nada a ver Com a Disney Que a Disney tinha lançado Também o Cocô de Notre Dame E também não tinha nada A ver com O musical francês Que tem uma versão Que é mais um show Então Eu escrevi Algumas coisas Do texto Junto com o Marco Amaral Que fez a adaptação Marco Amaral Fez a direção Também em geral E compus as músicas E foi legal Que assim Foi um reconhecimento Com os prêmios da época Que era o Satédia Sesc Satédia Que eu ganhei Foi o primeiro prêmio Que eu ganhei Entrou na idade adulta Isso Foi o meu Ritual de passagem Sim Queridos Nós vamos ter que interromper Para a gente ouvir mais canção Claro Mas antes de vocês apresentarem A música Eu queria lembrar As pessoas que nos assistem Da campanha Faço Parte Pois é A campanha dos devotos De Nossa Senhora da Piedade Quer te convidar Para fazer parte De um grande projeto E venha participar Da construção Da Catedral Cristo Rei Colaborar Para a manutenção Dos veículos de comunicação Da Arquidiocese de Belo Horizonte E do Santuário Nossa Senhora da Piedade Lá em Caeté Basta ligar para 3319-6111 E fazer parte Hoje mesmo Então a gente Continua agora Com o Léo Mendonça 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 Você Me faz sentir Tão especial Faz meu sonho Ser real Seu olhar Brilha de um jeito Eu nunca vi igual É obra-prima Perfeição Que libertou meu coração Desse sofrimento É o gesto certo No pincel O azul mais lindo Lá no céu Que resiste ao tempo O brilho desse seu olhar É o que me faz lutar Ficar de pé de novo E superar a dor A cor mais viva Pra pintar Que vai me transformar Me deixar feliz de novo Com a certeza de uma flor A beleza que o amor Venceu de novo Você É a estrela Que me dá sorte É o que eu quero É meu norte Só você Faz o meu mundo ser Bem melhor É obra-prima Perfeição Que libertou meu coração Desse sofrimento É o gesto certo No pincel O azul mais lindo Lá no céu Que resiste ao tempo O brilho desse seu olhar É o que me faz lutar Ficar de pé de novo E superar a dor A cor mais viva Pra pintar Que vai me transformar Me deixar de pé de novo Com a beleza de uma flor A certeza que o amor Venceu de novo O que você Venceu de novo Obrigado.